Mas o mais legal do que eu acho, na minha opinião, é essa pergunta e resposta, que é o que a moça comenta lá, entendeu? A moça comenta o seguinte, que várias perguntas não respondidas aqui. E aqui você pode fazer a pergunta, né, por exemplo, conteúdo do curso, outra ferramenta, tá vendo aqui, você pode separar, você pergunta a solução de problemas com áudio, vídeo, também você pode escolher aqui, vamos supor que tira conteúdo do curso, por exemplo, vou colocar aqui para saber aqui. Essa pergunta é um teste, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo? Aqui aparece, você pode colocar, por exemplo, Volta, você é para cima, você é para baixo, tá vendo? Então, Stack Exchange, tá vendo aqui, já dá até dica para vocês, tá vendo aqui? Então, é isso pessoal, então vocês têm todo um ambiente, isso que eu queria falar, você pode colocar observações, por exemplo, as observações são marcadas de acordo com o ponto do vídeo, eu acho que as observações são suas, porque eu... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.